Bora dançar! Sobe, sobe devagar, pode rebolar, pode rebolar, pode rebolar, pode rebolar, seu jeito de dançar, faz me chamar a atenção, ela é sensual, ela é um tesão. Sobe, 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 sobe devagar, pode rebolar, pode rebolar, sobe, 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 sobe devagar, pode rebolar, vem! Eu boto pinga na boca, começo a tirar roupa, porque sou apaixonado por uma mulher boa. Eu boto pinga na boca, começo a tirar roupa, porque sou apaixonado por uma mulher boa. Bora dançar! Grupo Forrotes! Só no pisadão! Vem! De olho nas pernas, troço, cinturinha de pilão, pela balança, vai descendo até o são. Sobe, 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 sobe devagar, pode rebolar, pode rebolar, pode rebolar, seu jeito de dançar, faz me chamar a atenção, ela é sensual, ela é um tesão. Sobe, 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 sobe devagar, pode rebolar, pode rebolar, sobe, 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 sobe devagar, joga a mãozinha! Eu boto pinga na boca, começo a tirar roupa, porque sou apaixonado por uma mulher boa. Eu boto pinga na boca, começo a tirar roupa, porque sou apaixonado por uma mulher boa. Eu boto pinga na boca, começo a... Eu boto pinga na boca, começo a tirar roupa, porque sou apaixonado por uma mulher boa. Obrigado a galera do cartaz, a galera do fã clube. Beijo! É grupo, é grupo, é grupo forrotesce! É pra deixar, é pra fugir! Patoca em todos os paredores de sul do meu Brasil! Ahô, mulherada do meu Brasil! Agora vocês vão conhecer o socazinho do forró desse! Oh, oh, e puxa o fole, e puxa o fole! Germão vedo na cordeira balança, véi! Bora dançar! Eu conheci uma gatinha, foi naquele pó Ela toda empinadinha, eu não tive dó Fui chegando e gostando, não marquei bobeira Mas quando deu socadinha, ela gritava Ai, 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 ai É gostoso demais, mais, mais Ai, ai, bora dançar Ai, 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 ai É gostoso demais, mais, mais, mais Cês gostam, hein? Sou da zoeira, tô louco demais Tô maneirado, eu vou dançando, não quero é mais Manda cerveja, ela é gostope demais Eu não tive socadinha, ela gritava Ai, 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 ai É gostoso demais, mais, mais, mais Só do socadinho Ai, 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 ai É gostoso demais, mais, mais, mais Bora já, Palmeida Puxa esse fogo E o gritinho Que mulherada linda, meu irmão Eu conheci uma gatinha, foi naquele pó Ela toda empinadinha, eu não tive dó Fui chegando e gostando, não marquei bobeira Mas quando eu socadinha, ela gritava Ai, 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 ai É gostoso demais, mais, mais, mais E aí? Ai, 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 ai É gostoso demais, mais, mais A galera do nosso clube, beijo no coração Pim, ô Seu da zoeira, tô louco demais Com a mudeirada, vou dançando Quero ir mais, manda a cerveja Ela gostou, pediu mais Eu noite inteira, só que a dia ela gritava Ai, 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 ai É gostoso demais, mais, mais, mais Bora dançar! Ai, 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 ai É gostoso demais, mais, mais, mais Solta o gritinho ao vivo No pisadão Volume 1 Só no baleste Alô, Jair Malmeda Chega aqui, vou mostrar o rebolado pra mudeirada, velho Vem Olha que eu vou descer aí, hein Esse é o Grupo Forradice Pra apaixonar mais aí, André, você Grupo Forradice Pra você, minha linda Canta aí Hoje chorei no meu quarto, não vi seu retrato lindo Na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não tá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só quero uma você Iê, 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 meu amor Sô no pisadão Cadê o gritinho? Joga a mãozinha lá em cima Todo mundo bate na palma da mão Ó, chô É forró de si Hoje chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde Pra você Eu sei que o trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Você é feliz É com você que move ver essa paixão Sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só quero amar você Iê, iê Canta aí Vem É com você que vou viver essa paixão Sou completamente louco por você Não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só quero amar você Iê, iê Meu amor Grupo Forró Vez Ao vivo Chega mais sucesso Bora já ir mal menos nos sacados Bora Forró Vez Me diga o que rolou O que tudo acabou Eu prometo vou mudar Você tem que perdoar O mal que te cause Por que me apaixonar? Por que me apaixonei? Eu te juro isso não sei Até quando vou te amar? Até quando vou chorar? Esperando por você É o céu É o mar É o sol É caro É caro É caro É caro Caro Diz aí É o céu É o mar É o sol É caro 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 Que tá feliz Joga a mãozinha em cima Bate na palma da mão Bora 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 E moçada Pra você Cadê? Me diga o que rolou Porque tudo acabou Eu prometo vou mudar Você tem que perdoar O mal que te cause Por que me apaixonei? Eu te juro isso não sei Até quando vou te amar? Até quando vou chorar? Esperando por você E a galera diz É o céu É o mar É o sol É caro 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 É o céu É o mar É o sol É caro 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 Tá bonito na palma É o céu É o mar É o sol É caro 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 É o céu É o mar É o sol É caro 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 Tá lindo galera Olha o tremidinho Olha o rebolar Olha que eu vou descer aí Bora Eu vou beber Eu vou cair na zoeira Hoje é noitado porró Com porró Essa zoeira E depois também perderá Eu vou dar peso de língua Cair na magaceira Vou me entregar pra essa cerveja bem gelada Vamos jogar a mão pra cima mulherada Não tem namoro, casamento, não tem nada Eu vou levando a vida assim nessa balada Vou me entregar pra essa cerveja bem gelada Vamos jogar a mão pra cima mulherada Não tem namoro, casamento, não tem nada Eu vou levando a vida assim Viver Eu vou beber Eu vou cair na zoeira Hoje é noitado porró Com porró dessa zoeira E depois da bebedeira Eu vou dar peso de língua Caindo na magaceira Eu vou beber Eu vou cair na zoeira Hoje é noitado porró Com porró dessa zoeira E depois da bebedeira Eu vou dar peso de língua Caindo na magaceira Hoje eu vou beijar na boca Ô mulherada linda, ô Lugamor Ao vivo E aí? Vou me entregar pra essa cerveja vigilada Vamos jogar a mão pra cima, mulherada Não tem namoro, casamento, não tem nada Eu tô levando a vida, bora, solfoneiro Vou me entregar pra essa cerveja vigilada Vamos jogar a mão pra cima, mulherada Não tem namoro, casamento, não tem nada Eu vou levantar a vida assim nessa malada Eu vou beber, eu vou cair na zoeira Hoje a noitada é porró, com porró nessa zoeira Hoje eu tô caindo no pó E depois a bebedeira, eu vou dar beijo de língua Cair na bagaceira Vou cair na zoeira, hoje a noitada é porró Com porró nessa zoeira Hoje eu tô caindo no pó E depois a bebedeira, eu vou dar beijo de língua Cair na bagaceira E o contato é 3891926263 Ou 91854155 Oh, e as gatinhas? Cadê? Oh, fô, óbis Hoje, irmão, vem pra cá, vem dançar na bomba, irmão Diz aí Mede o volume, coloca e se vai tocar A cinturona no seu carro vou cantar Seu corpo lindo é a minha perdição É pura sedução Tentação de mau caminho Que me encanta e me dá prazer Eu não vou te deixar sozinha Não quero te perder Minha paixão, minha loucura Minha doce tentação Você é a minha perdição Minha paixão, minha loucura Minha doce tentação Você é a minha perdição E o contato em Minas Gerais Trinta e oito Nove, um, nove, dois Meia, dois, meia, três Fim É um metinho, volume, foda-se pra tocar Assim por hora no seu carro vou cantar Seu corpo lindo é a minha perdição É pura sedução É Pedece de mal que é meu Que me canta e me dá prazer Eu não vou te deixar sozinha Eu não quero te perder Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é a minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é a minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é a minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é a minha perdição Um sono, um visadão, quem é a galera linda? Olha o rebolado Aqui Um beijinho, o olho me pode assim pra tocar Assim por hora no seu carro eu vou cantar Seu coco lindo é minha perdição, é pura sedução Vem, eu sou de mau caminho E me encanta e me dá prazer Eu vou te deixar sozinha Não quero lhe perder Minha paixão, minha loucura Joga a mão Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é a minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é a minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Quem tá feliz, dá um beijinho aí Bora, bora Nos teclados Já é momento Quando o rebolado Vem Somos pisadão Tô bem na parada Ninguém consegue entender Chego na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso voltar tudo a perder Sempre tem aquela Pessoa especial Que fica na dela Sabe seu potencial E mexe comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Eu não sei por quanto tempo Mas vou suportar Mas se a gente se encontrar Ninguém pode saber Já pensei Sei o que devo fazer O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na dela, sabe seu potencial E mexe comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Eu não sei por quanto tempo, mas vou suportar Mas pra gente se encontrar, ninguém pode saber Já pensei, eu sei o que devo fazer Se tu é, dá uma fugidinha com você Se tu é, dá uma fugida com você se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Se tu é, dá uma fugidinha com você Se tu é, dá uma fugida com você se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Se tu é, dá uma fugidinha com você Se tu é, dá uma fugida com você se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Se tu é, dá uma fugida com você Oi! Grupo Forró Diz! Grupo Forró Diz! Eu vivo! E moçada! Bora dançar! Bora curtir! Vem! Olha o rebolar! Vem dançar, galera! Se liga na batida vem chegando meu irmão É o Forró Diz, contagia a multidão É festa, é só zoeira, forró a noite inteira Galera se agita quando toca swingueiro O som é alto, é só que contagia a multidão Levanta a alegria onde passa meu irmão Aumenta essa guitarra, toca fazendo barra Galera se agita quando toca distorção É festa, é muita curtição É o Forró Diz, contagia a multidão É festa, é barra, é alegria Bora, Forró Diz, nesse som que contagia É festa, é muita curtição É o Forró Diz, contagia a multidão É festa, é barra, é alegria Bora, Forró Diz, nesse som que contagia É menina! É o Forró Diz! Bora dançar! Grupo Forró Diz! Esse é o Forró Diz, nesse som no Brasil Se liga na batida, vem chegando meu irmão É um Forró Diz, contagia a multidão É festa, é só zoeira, forró a noite inteira Galera se agita quando toca swingueiro O som é alto, é só que contagia a multidão Levanta a alegria onde passa meu irmão E Jaime nos taclados, tocando swingado Galera se agita quando toca distorção É festa, é muita curtição É o Forró Diz, contagia a multidão É festa, é barra, é alegria Bora, Forró Diz, nesse som que contagia É festa, é muita curtição É o Forró Diz, contagia a multidão É festa, é barra, é alegria Bora, Forró Diz, bate na palma e é festa É festa, é muita curtição Bora, Forró Diz, contagia a multidão É festa, é muita curtição É o Forró Diz, contagia a multidão É festa, é barra, é alegria Bora, Forró Diz, nesse som que contagia Grupo Forró Diz Grupo Forró Diz Cadê o gritinho? Vem! É Grupo Forró Diz Grupo Forró Diz Eu nunca imaginei que você ia acabar A minha vida sem você Eu não quero mais sonhar Eu não quero te perder Eu me sinto rio que não sei tomar É tão grande o meu querer Eu não quero mais sonhar 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 Tá difícil sem você Não tenho paz Coração está sozinho Eu quero é mais Sem você Eu não consigo mais viver Eu não quero mais sonhar Nem que eu tenha a vida inteira Eu vou te amar Eu não consigo mais viver Eu não quero mais sonhar Nem que eu tenha a vida inteira Nem que eu tenha a vida inteira Eu vou te amar Veja o nosso fã-clube Pra você, gatinha Sono pisadão Eu nunca imaginei que você ia acabar Eu nunca imaginei que você ia acabar A minha vida sem você Eu não quero mais sonhar Eu não quero lhe perder Eu me sinto rio que não sei tomar É tão grande o meu querer Eu não posso mais sonhar Dá uma barra sem você Tá difícil sem você Não tenho paz Coração está sozinho Eu quero é mais Sem você Eu não consigo mais viver Eu não quero mais sonhar Eu não quero mais sonhar Nem que eu tenha a vida inteira Eu vou te amar Eu não consigo mais viver Eu não quero mais sonhar Nem que eu tenha... A galera que está comigo, eu te vi! Vem! Eu não consigo mais viver Eu não quero mais sonhar Nem que eu tenha a vida inteira Eu vou te amar Eu não consigo mais viver Eu não quero mais sonhar Nem que eu tenha a vida inteira Eu vou te amar Te amar Bora nessa hora curtir! Sucesso Grupo Forródes Bora mulherada Bora mulherada Cadê o gritinho? Cadê? A original do Forródes E tá gostoso Tá legal Forródes Tá tocando Tá estourado É moral Tá gostoso Tá legal Forródes Tá tocando Tá estourado É moral Tá gostoso Tá legal Forródes Eu quero me acabar Quero pessoa pingar Forródes Tá tocando Tá botando Pra quebrar Hoje eu quero me acabar Quero pessoa pingar Forródes Tá tocando Tá botando Pra quebrar Você que tá de fora Cumpre logo Seu ingresso A festa tá bonita Mas ser maior sucesso Você que tá de fora Cumpre logo Seu ingresso A festa tá bombando Onde pode ser o seu senso E jogue as mãozinhas Vai descendo até o céu Mexe, mexe a bundinha Que é pura diversão E jogue as mãozinhas Vai descendo até o céu Mexe a bundinha Que é pura diversão E pode, 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 chegar Onde pode, pode, chegar O som do forró Dessa mulherada Quer dançar Onde pode, pode, chegar Onde pode, chegar O som do forró Dessa mulherada Quer dançar Esse é pra tocar Em todos os paradões De sono no Brasil E mochada É grupo, é grupo, é grupo É grupo forró Diz Sono pesadão E dançar bem curtir E tá gostoso Tá legal forró Diz Tá tocando Estourado E é moral Tá gostoso Tá legal forró Diz Tá tocando Estourado E é moral Tá gostoso Tá legal forró Diz Tá tocando Estourado E é moral Tá gostoso Tá legal forró Diz Tá tocando Ao vivo Deus, eu quero me acabar Quero pessoa vingar Forró Diz Tá tocando Tá botando pra quebrar Eu quero me acabar Quero pessoa vingar Forró Diz Tá tocando Não tem hora pra parar Você que tá de fora Compre logo seu ingresso A festa tá bombando Forró Diz Sucesso Você que tá de fora Compre logo seu ingresso A festa tá bombando Pode ser sucesso Jogue as mãozinhas Vai descendo até o chão Mexe Mexe A cinturinha Que é pura Diz Jogue as mãozinhas Vai descendo até o chão Mexe Mexe A bundinha Que é pura Diz Pode, pode chegar Vezinho Bora Deixa E tá gostoso Tá legal Porra Porra Diz Tá estourado Tá tocando E é moral Tá gostoso Tá legal Porra Diz Tá tocando Tá estourado Tá estourado Tá gostoso Tá legal Pode estar Tôcando A estourada E é moral Cadê o gritinho Da mulherada Solteira aí Olha que eu vou descer aí Olha o tremidinho Olha o rebalado Bora É sucesso Irmã Esse é patoquei Todos os paredões Do meu Brasil Vem 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 mulherada Bora Tô no pisadão Ao vivo E aí Abra a mala Solte o som Que a magaceira começou Bora dançar Mija Tô com mijador Abra a mala Solte o som Que a magaceira começou Vamos dançar Mija Tô com mijador Olha o ronco Do motor Escute o som Do paredão Eu sou playboyzinho Salando de carrão Olha o ronco Do motor Escute o som Do paredão Eu sou playboyzinho Solando de carrão Você pode ser igual Um tal do Brad Pitt Mas se não tem dinheiro Só vai pegar a gripe Você pode ser igual Um tal do Brad Pitt Mas se não tem dinheiro Tu só vai pegar a gripe Pra pegar a mulherada O homem tem que ter carrão Dinheiro no bolso Pega a mulher de montão Pra pegar a mulherada O homem tem que ter carrão Tem dinheiro no bolso Pega a mulher de montão O cara vai pegar a mulher gostosa Tem que ter carrão Dinheiro no bolso E toma um uísque Meu patrão Bora pra lançar E o contato é Trinta e oito Nove, um, oito, cinco Quatro, um, cinco, cinco De Minas Para todo o Brasil Abra a mão Solta o som Que a magaceira começou Bora dançar Mija Tô com mijador Abra a mão Solta o som Que a magaceira começou Bora dançar Mija Tô com mijador Olha o ronco Do motor Escute o som Do paredão Eu sou playboyzinho Solta o de carrão Olha o ronco Do motor Escute o som Do paredão Eu sou playboyzinho Solta o de carrão Você pode ser igual Um tal do Brad Pitt Mas se não tem dinheiro Tu só vai pegar a gripe Você pode ser igual Um tal do Brad Pitt Mas se não tem dinheiro Tu vai pegar a gripe Pra pegar a mulherada O homem tem que ter carrão Dinheiro no bolso Pega a mulher de montão Pra pegar a mulherada O homem tem que ter carrão Tem dinheiro no bolso Pega a mulher de montão Pra pegar a mulherada O homem tem que ter carrão Dinheiro no bolso, pega a mulher de montão Pra pegar a mulherada, o homem tem que ter carrão Tem dinheiro no bolso, pega a mulher de montão Abra o paredão É grupo, é grupo, truco porrondense Show! Bora dançar, mulherada, bora dançar Essa mulherada conhece Sucesso, rebola, rebola Cadê o Dredinho? Cadê? Pra você, pra galera do nosso fã clube Bora rebolar aí Hoje tô de forma, só quero curtir com a mulherada Eu vou cair no porrozão, alogaçom Traz o uísque, uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Hoje tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Eu vou cair no porrozão, alogaçom Traz o uísque, uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Quantas piriguetes, quantas patricinhas E aí? Hoje eu vou me divertir Que festa boa, já tô no clima Eu vou botar pra sacudir Quantas piriguetes, quantas patricinhas A mulherada, hoje vou me divertir Que festa boa, já tô no clima Agora a hora boa, pode descer, pode rebolar Oh, quebra aqui, quebra aqui, quebra Quebra, vai quebrando até o chão Vim! Balançando pro pozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra Quebra, vai subindo até em cima Cadê as meninas? Venha! Quebra aqui, quebra aqui, quebra Quebra, vai quebrando até o chão Bora! Balançando pro pozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra Quebra, vai subindo até em cima Olha o rebolado da gatinha É moçada linda Bora, porra, deixa isso Sono pesado É a sua original do Brasil Joga a mãozinha em cima Todo mundo vai na palma da mão Hoje tô de bônus Quero curtir com a mulherada Eu vou cair no porrazão Alogaçom, traz o uísque e uma cerveja bem gelada Pra você, vem! Hoje tô de bônus Quero curtir com a mulherada Eu vou cair no porrazão Alogaçom, traz o uísque e uma cerveja bem gelada Eu uso o trem aqui, tá bom Muitas piriguetes e quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir Que festa boa Já tô no clima É grupo porra desse Ao vivo! Quebra aqui, quebra aqui, quebra Quebra, vai quebrando até o chão Remora, vem! Vou balançando pro pozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra Quebra, vai subindo até em cima Balançando o abutinho Quebra que, quebra aqui, quebra Quebra, vai quebrando até o chão Balançando pro pozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra Quebra, vai subindo até em cima O balançando o abutinho Quebra que, quebra aqui, quebra Quebra, vai quebrando até o chão O balançando pro pozão Diz aí! Olha o rebolado da gatinha Eu falei que é sucesso, meu irmão Essa galera conhece Olha, Jair Malmeda Onde o tremidinho A mulherada Cadê o gritinho? Cadê? Tá rindo Bora! Roda, roda, copo na cabeça Roda, roda, copo na cabeça Roda, roda, copo na cabeça Deixa que tá tenso, roda, copo na cabeça Forro de Forro de O porró desse chegou, tá todo mundo animado Galera tá em cima, geral tá preparado A mulherada bebe, roda, copo na cabeça Donçando a pisadinha, rochadeira, deiradeira Forro de Chegou, tá todo mundo animado Galera tá em cima, geral tá preparado A mulherada bebe, roda, copo na cabeça Donçando a pisadinha, rochadeira, deiradeira Eita, eita Mulherada beba Eita, eita A mulherada beba Eita, eita A mulherada beba Descendo até o som rodando o copo na cabeça Eita, eita A mulherada beba Eita, eita A mulherada beba Eita, eita A mulherada beba Descendo até o som rodando o copo na cabeça Olha que roda, roda O copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Descendo até o som rodando o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Descendo até o som, rodando o copo na cabeça Quando essa guitarrinha toca, a mulherada fica louca Bora dançar! Olha meu trem, Vindinho! Revolta, mulherada! Volume 1 Canta aí! O forró desse chegou, tá todo mundo animado Galera tá aí cima, geral tá preparado A mulherada bebe, roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha, rocha, deira, deira, deira O forró desse chegou, tá todo, todo, todo Galera tá aí cima, geral tá preparado A mulherada bebe, roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha, rocha, deira, deira, deira A mulherada beba A mulherada beba A mulherada beba, descendo até o chão rodando o copo na cabeça A mulherada beba Dá uma rodadinha pra mim manhã, vem Roda o copo na cabeça Descendo até o chão rodando o copo na cabeça O copo na cabeça Descendo até o chão rodando o copo na cabeça A mulherada beba A mulherada beba Descendo até o chão rodando o copo na cabeça A mulherada beba A mulherada beba, descendo até o som, rodando o copo na cabeça E hoje a mulherada tá todo mundo beba, do jeito que meu amigo Jackson Matara gosta E a galera da antebola pôr do cor, marcando prazinha já E ela gosta, é da pisadinha, ela gosta, de fazer besteirinha, ela gosta É da badalação, ela gosta, é da pisada do Jaimão E ela gosta, é da pisadinha, ela gosta, de fazer besteirinha Ela gosta, é da badalação, ela gosta, é do som do pisadão Ela gosta, é da pisadinha, ela gosta, de fazer besteirinha, ela gosta, é da badalação Ela gosta, é da pisada do Jaimão, ela não se prende a ninguém, ela independente demais Faz o que der na cabeça, beba até cair pra trás, se der vontade ela beija Essa gata tá na mídia, mas não se passou nem por ela, seu lema é viver a vida Ou toca a pisadinha, que a galera quer me ser, quer me ser, quer me ser, quer me ser Bota mais uma gelada, que a galera quer beber, quer beber, bora dançar Ou toca a pisadinha, que a galera quer me ser, quer me ser, quer me ser, quer me ser Ou toca uma gelada, que a galera quer beber, quer beber, quer beber, quer beber, quer beber Ela gosta, é da pisadinha, ela gosta, de fazer besteirinha, ela gosta, é da badalação Ela gosta, é do som do pisadão, ela gosta, é da pisadinha, ela gosta, de fazer besteirinha Ela gosta, é da badalação, ela gosta, é da pisada do Jaimão Bora dançar! Ela gosta, é da pisadinha, ela gosta, é da pisadinha, ela gosta, é da badalação, ela gosta, é do som do pisadão, ela gosta É da pisadinha, ela gosta, é da pisadinha, ela gosta, é da badalação, ela gosta, é do som do pisadão Ela não se prende a ninguém, é independente demais, faz o que dá na cabeça, olha a doida Bebe até cair pra trás, se der vontade ela beija, essa gata tá na mídia, mas não se passou nem por ela Se eu lembro é viver a vida, eu toco o pisadão, que a galera quer mexer, quer mexer, quer mexer, quer mexer, boa Desce uma gelada, que a galera quer beber, quer beber, quer beber, quer beber, quer beber Ou toca a pisadinha, que a galera quer mexer, quer mexer, quer mexer, quer mexer, quer mexer Desce uma gelada, que a galera quer beber, quer beber, quer beber, quer beber, quer beber, quer beber É da badalação, ela gosta, é do som do pisadão, ela gosta, é da pisadinha, ela gosta, de fazer besteirinha, ela gosta, é da badalação, ela gosta, é da pisada do jaipão. Aqui é o coro comendo a mulher, ela gritando, bora! Ao vivo! Só no pisadão! Ao vivo! Joga a mãozinha, bate na palma da mão! Show! Grupo Forrodez! Pra você, minha linda! Só no pisadão! Sim! Sem motivos pra sorrir, é o que sinto, quando você não está aqui, e ao dormir, sinto um vazio dentro de mim, que perturba e não quer sair, porque você me deixou só. Sem céu pra colorir, sem flores pra florir, meus dias são de dor e a lição, quando você chorou, eu chorei também, e a dor de te perder não nos fez bem. E hoje, meu mundo não é feliz, sem ter você, junto a mim. Grupo Forrodez! Grupo Forrodez! É Forrodez! É Forrodez! Toca no seu coração! Pra você, né? Estou cansado de fingir, que te esqueci, te amei demais, pouco a pouco eu me perco mais e mais. Sem te sentir, sem te beijar, te abraçar, tu és o sol do meu jardim, porque você me deixou só. Sem céu pra colorir, sem flores pra florir, meus dias são de dor e a lição, quando você chorou, eu chorei também, e a dor de te perder não. Não nos fez bem, e hoje, meu mundo não é feliz, sem ter você, e eu tentei, te esquecer, mas sei que não dá, o seu toque especial em mim. Se eu viver, foi só pra te amar. Joga a mãozinha na palma e aí, bate na palma, na mão, bora, bora! Quem sabe, canta aí! Vem! Quando você chorou, eu chorei também, e a dor de te perder não, nos fez bem, e hoje, meu mundo não é feliz, sem ter você. Junto a mim. Quando você chorou, eu chorei também, e a dor de te perder não, nos fez bem, e hoje, meu mundo não é feliz, sem ter você. Junto a mim. É forró desse! É forró desse! Ao vivo! Ao vivo! Só no pisadão! Cadê o cantinho? Cadê? Cadê? Ô, mulherada linda! Cadê? Que já ívru... Cure aí. Não é sonho, não é ilusão, é ilusão. É só nosso amor, é uma mágica a nossa paixão, que o vento levou. Sei que me dói Que essa dor que nos fará Não volta atrás Sei que me dói Que a distância nos separa Eu já chorei demais Eu já chorei demais Nossa história não pode acabar Foi você quem errou Se sou homem não posso chorar Também sei que é amor Sei que me dói Que essa dor que nos fará Não volta atrás Sei que me dói E a distância nos separa Eu já chorei demais Pra você Já chorei demais Ao vivo Joga a mãozinha assim Vai, vai Prende ela pra voltar pra mim Oh, sei que ela vai dizer que sim Sei que entoi, essa dor que nos fará, não volta atrás Sei que entoi, e a distância nos separa, eu já chorei demais Já chorei demais Eu já chorei demais É demais